Bom dia a todos. Senhor presidente desta importante comissão, senador Davi, cumprimento vossa excelência e digo da importância desta reunião para que nós possamos discutir o Brasil. Cumprimento os governadores que fazem parte deste Fórum Brasil Central e o faço na pessoa do presidente Perilo, que foi eleito presidente do Fórum do Brasil Central. Quero agradecer a presença dos senadores aqui, na Casa da Federação. Muito obrigado pela presença de todos e o faço cumprimentando o senador do Estado de Mato Grosso, o senador Bolário Maggi e agora há pouco estava aqui também o senador Wellington Fagundes. Sem me esquecer que a lei complementar de 11 de outubro apenas separou o Mato Grosso de Mato Grosso do Sul, mas as nossas histórias, senador Moca, senadora Tebet, lembrando o seu pai, nas nossas histórias e tradições são as mesmas, por isso a importância de Mato Grosso do Sul nesta Casa. Amigos, sou um cultor da Federação. Não posso também deixar de cumprimentar o presidente do meu partido, senador Aécio Neves. Muito obrigado pela presença, senador. Eu sou um cultor da Federação, mas Federação não quer dizer submissão. Federação quer dizer pacto, quer dizer união, quer dizer avença. Infelizmente, nós temos uma Federação distorcida no Brasil, em que os Estados-membros, quase que como com um complexo de vira-lata, entendem que a União se apresenta como mais importante do que as unidades federadas. Na Federação não existe esta possibilidade. No Brasil, os Estados-membros, não por respeito à Constituição, mas pela existência de um presidencialismo a quase que de ordem monárquica imperial, a União deixa os Estados em posições inferiorizadas. Trago alguns exemplos aqui e não vou falar muito, porque falar depois de três governadores que me antecederam e na espera dos governadores Perilo e do ministro Mangabeira é um misto de tristeza e alegria. Tristeza, porque eles já falaram quase tudo, e alegria, porque nós aprendemos muito e vamos aprender mais ainda com o ministro Mangabeira. Um exemplo disso. Os Estados-membros, muitos deles fizeram ajuste fiscal e a União não fez a sua parte. Agora, por exemplo, para que o Estado de Mato Grosso, como outros Estados, possam contrair operações de crédito internacional, necessitam do aval da União. A União não nos oferta o aval, porque estão pensando no superávit primário dela, que a União não fez a sua parte e os Estados fizeram a sua parte. Superendividamento. Parece que nós estamos a dever uma administradora de cartão de crédito. As dívidas foram pagas e, até hoje, nós temos dívidas. Os Estados ainda têm dívida com a União com juros absurdos. Isso e indicadores que não se assemelham àqueles de países desenvolvidos. Os Estados hoje, com suas administrações, os governadores, com todo respeito, não passam de gerente de banco e chefe de Departamento de Recursos Humanos. Ficamos administrando a conta e administrando o número de servidores públicos e a quantidade de greve que existe no Estado naquele momento. A União precisa fazer a sua parte. Este consórcio não é um consórcio meramente fático, não é um consórcio meramente para inglês ver. É um consórcio que tem uma formulação jurídica. É uma pessoa jurídica de direito público interno. As Assembleias Legislativas dos quatro Estados do Centro-Oeste, mais Tocantins e Rondônia, os Parlamentos Estaduais, como a Câmara do Distrito Federal, aprovaram uma legislação criando esta autarquia especial que falará em determinados temas em nome destes Estados do Brasil Central. Por exemplo, nos recursos do FCO, nós queremos definir as prioridades e as diretrizes. Precisamos definir isso tendo em conta a estratégia de desenvolvimento dos nossos Estados. Não se apresenta como razoável que os governadores, como legítimos representantes do povo de cada unidade federada, possam se me excluir nesta discussão. Portanto, o campo é vasto. E o governador Rodrigo Hollenberg fez referência aqui a vários temas. Eu vou falar pouco porque eu quero ouvir a opinião dos senadores. Penso, senhor presidente, que isso seja muito significativo.